No ponto de ônibus, curtíssimo. Olá Ana, sou fulana e tenho um grande amigo que está acostumado a ver o pessoal que já desencarnou. Desde seus 3 anos de idade. Então, dificilmente ele se assusta com algo. Mas dessa vez ele ficou sem respostas. Estávamos em Santos, na avenida Pedro Lessa, em um ponto de ônibus há muitos anos atrás. Ficamos uns 20 minutos esperando, eram umas 4 da tarde. De repente, saiu um rapaz do prédio ao lado do ponto, com roupa de academia, roupa completa. Tênis, camiseta, short e uma toalha azul. Até aí normal. Cerca de uns 5 minutos depois, esse mesmo rapaz saiu de novo do prédio. E fez os mesmos gestos do rapaz que passou antes. Nos entreolhamos e falamos juntos. Esse cara não acabou de passar? E não era o mesmo porque nem daria para dar a volta no quarteirão. Pois é muito grande e até ele que está acostumado com o estranho ficou assustado. Pegamos o primeiro ônibus que passou e nunca mais falamos do ocorrido. Detalhe, era a mesma pessoa, pois o meu colega consegue ver a aura. E era a mesma. E mesmo que fossem gêmeos, a aura seria diferente. Hum... O que que acontece então? Porque existem relatos desse tipo aí. Que você vê a pessoa, depois você vê de novo. Doppelganger. Um... Não sei o que. Não sei. O que seria? Alguém tem uma explicação? O que seria essa repetição de gente? Repetição de gente? Ah, deixa eu ver aqui. Aqui.